E aí galera, beleza? Amazônia que tem aqui na área, mais um vídeo começando Hoje eu vou tentar aí tranquilizar vocês de certa forma, tá? Se você não tá desesperado, mas quer saber o porquê das coisas Eu vou te ajudar, mas antes de tudo, já se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha Já deixa aí o joinha, muito importante para a página, tá? Desculpa Hoje eu vou falar para vocês dessa geleca aqui, desse gelzinho, não sei se vocês estão vendo Que forma aí, em volta dos troncos Em volta de algumas plantas, tem aqui na raiz também, da anúbia Dá um zoomzinho para vocês verem, uma geleinha Tem gente que não sabe, que fica sem entender, que fica perdido, toda essa geleinha aqui Nossa, mas o que aconteceu? O que eu fiz? Ferrou o aquário, acabou Tá dando ruim, o que vai acontecer comigo agora? Gente, não esquenta a cabeça, tá? Fica tranquilo Primeiramente, é completamente normal Normal, só que acontece, tá bom? Principalmente no começo de um aquário De uma ciclagem, tá? Isso aqui é uma geleia De forma, que é tipo Como se fosse a biologia se estabelecendo dentro do aquário Tá? A biologia, o que é a biologia do aquário? São as bactérias benéficas Elas formam aí a filtragem biológica Tá? Elas fazem toda a filtragem aí de amônia e nitrito, tá? E, enfim Como o aquário é novo Como os troncos às vezes não estão tratados Acaba formando essa geleia, tá? Então, primeiramente Não fique nervoso Não fique aflito Não fique achando que você fez besteira Pois você não fez Muito provavelmente você não fez, tá? Tem gente que acaba tendo isso Às vezes no... Depois, né? Do período de... 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 Ciclagem Depois do aquário já pronto É... Também por motivos aí de... É... Perda de biologia Então, se você tá tendo isso com o aquário já pronto Você perdeu a biologia provavelmente Então, você tem que primeiramente identificar aí o porquê que você perdeu a biologia E ajudar a reestabelecer Tá bom? E... Bom Falar de forma geral aí O que que você pode fazer, tá? É... Para os dois motivos aí Para os dois... As duas causas no caso, né? É... Se for... É... Para aquário novo ou não Mas que tá com essa geleinha, essa geleca aí Enfim... Meleca no caso É normal O que que você pode fazer? Cara... Só esperar Tá? De forma geral Principalmente na... Na ciclagem É só esperar Esperar... Assentar a ciclagem Dessa... Posso dizer dessa forma Tá? Esperar aí que... Que o sistema se mantenha Se estabilize Que vai com os tempos Resolver Tá? É... Se a ciclagem já tá no fim Ou se já foi ciclado E você ainda tem essa geleia Ou se o seu aquário já tá aí Mais em estágio avançado De tempo E você tem isso daqui Você pode colocar alguns peixinhos aí Que comem Tá? Eles se alimentam assim como Comem algas Alguns peixes comem isso Os famosos limpa vidro Comedores de alga Eles comem Cascudos Otocinclos Parotocinclos Comedor de alga chinês Ciamês Todos eles comem isso Sem considerar também Os caramujos Então... Você pode colocar isso Eles vão te ajudar Eles vão se alimentar A se alimentar Dessa... Geleca, né? Dessa camada Que se forma Você pode também Quando for fazer TPL manutenção Dar uma esfregadinha Isso aí como alga Sai fácil Sai bem fácil Só de passar o dedo aqui Já sai bastante Então... Na verdade Você vai estar com tudo isso É... Tratando A consequência, né? Não a causa A causa Como eu falei É de fato A biologia do aquário Então... Pra de fato Acabar com isso O ideal mesmo É resolver a questão Da biologia Na questão Da aciclagem Como o tempo Vai melhorar Você vai pondo aí Aceleradores biológicos As... As bactérias Vão se Estabelecendo E aos poucos Resolve isso daí E não... Não vai ter mais recorrência Provavelmente Agora se O aquário Já tá mais... Mais tempo aí O ideal é De fato Colocar mais Também, né? Mais... Bactérias benéficas Nitrificantes E desnetrificantes Mas também Vai identificar O porquê Que tá sem Bactéria Porquê que teve Perda de biologia Tá? Na ciclagem O motivo é óbvio Porque se tá ciclando É um aquário novo Mas agora se Se o aquário Já tá montado Há um tempo Provavelmente aí Teve Algum Pico de alguma Outra coisa Que fez com que Você perdesse A biologia E aí Dá aí um desnível De tudo Enfim Aí a biologia Tá se reestabelecendo Aqui nos Troncos e pedras Tá? Principalmente Nos troncos Só que na verdade É tipo um fungozinho Que se forma Tá? Mas aí com o tempo Ela se desmancha Se desfaz E aí vai Vai melhorando Vai resolvendo Tá bom? Então é isso galera Fica tranquilo Segue aí mais ou menos O que eu falei Que com o tempo Vai resolvendo E melhora Então não Não esquente Sua cabeça Recado Tá dado Mais um vídeo Espero que tenham gostado Espero que tenha ajudado Já mais uma vez Reforçando Se inscreva no canal Curta Comente E compartilhe Valeu E compartilhe E compartilhe